Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 6 de maio. E agora, depois de entrevistarmos o secretário de Educação de Sobral, no Ceará, Francisco Herbert Lima, vamos entrevistar agora a diretora executiva do JOCA, Jornal para Crianças e Adolescentes, Stephanie Habrit, que vai nos falar um pouco sobre o projeto Mi Casa Tu Casa, que é um projeto para refugiados venezuelanos, que estão em Roraima, e há uma parceria, um trabalho muito interessante, desenvolvido na Praia Grande, na Escola Canto Vivo, em relação a essa questão dos refugiados, com doação de livros, enfim, para as crianças e adolescentes venezuelanos. Eu queria que a Stephanie nos falasse um pouco mais a respeito desse projeto, dos objetivos, daquilo que já se alcançou com essa bela iniciativa. Muito obrigado, Stephanie, pela sua participação, pela sua presença. Um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco. Muito obrigada. É uma grande honra poder estar com vocês. Pois não. O JOCA, só para explicar um pouquinho, o JOCA é o primeiro jornal para jovens e crianças no Brasil. A gente traz as notícias, as atualidades do Brasil e do mundo, contextualizada para esse público. Ele já é um material obrigatório em várias escolas do Brasil. E o que a gente sempre propõe pelo jornal é o protagonismo dos jovens e das crianças. Ou seja, elas entendem as notícias e, com isso, elas atuam. Elas sentem parte da sociedade e sentem a responsabilidade de atuar. Então, o caso de Caça do Caça é um projeto onde a gente quis trazer um pouco a situação dessa crise humanitária, que é a maior crise humanitária no mundo, atualmente, e dentro de um país que é vizinho ao nosso. Então, são nós que estão sofrendo. Então, a gente quer mostrar para as crianças, não só contextualizar o que está acontecendo, mas fazer com que elas participarem, receberem, acolher essas crianças, jovens, que estão indo para o Brasil sem escolha própria. Eles não quiseram abandonar a casa do Brasil, eles precisaram. Então, a gente foi para a Poraima, visitei com a Vista, com a Caramba, visitei com os abrigos, os buscados. Mais ou menos 600 venezuelanos entram andando pela fronteira do Brasil por dia. A metade, quase a metade, são jovens e crianças. Muitos deles têm familiares, muitos bem traumatizados, deixaram a casa, deixaram os seus amigos, seus familiares. Então, como a gente poderia fazer esse acolhimento? Para nós brasileiros, acolhermos eles que estão vindo sofridos. Então, a gente decidiu fazer bibliotecas dentro dos abrigos dos refugiados. Dentro dos abrigos, são mais ou menos 13 abrigos, a gente tem Coraima e Pacaraima na fronteira. Dos 13 abrigos, a gente quer fazer uma biblioteca em cada abrigo. A gente vai capacitar as crianças a cuidarem de sua própria biblioteca. E aqui no Brasil todo, os jovens e crianças estão arrecadando livros em português e em espanhol. Cada livro que é arrecadado, os jovens colocam uma dedicatória, para que quando a criança em Roraima receber, ela sentir esse sentimento de acolhimento. Outra ação é troca de cartas. Então, os jovens e crianças do Brasil todo estão escrevendo cartas para esses jovens e crianças, que a gente entregará com selos e envelopes, para que eles devolvam e haja uma troca, troca de cultura, acolhimento novamente. E, em terceiro lugar, estamos levantando recursos para poder comprar o material, enviar os livros, e, com a compra do material, os próprios venezuelanos, dentro dos abrigos, poderão construir essa biblioteca. Então, é isso. É, principalmente, Francisco, envolver os jovens nessa troca de cultura e, principalmente, a responsabilidade que eles têm, a responsabilidade que a gente tem perante a sociedade. Muito bem, Stephanie. Eu queria saber o seguinte agora, Stephanie, como que as pessoas podem contribuir com essa iniciativa, doando livros, enfim, participando? Em Praia Grande, é uma escola, a escola Canto Vivo. Ela funciona como posto de arrecadação, as pessoas podem encaminhar doações, quem tem livros que podem ser utilizados por essas crianças, enfim, nessas bibliotecas dos abrigos. Como é que as pessoas podem contribuir, Stephanie? Sim, e a gente tem muito orgulho da escola que já está fazendo isso na Baixada Santista. Então, todas as informações estão no site do Joca, que é www.jornaljoca.com.br. Qualquer pessoa pode contribuir com a arrecadação de livros. Dentro do site tem o endereço de onde mandar os livros, que é aqui em São Paulo, mas, se estão na Baixada Santista, a gente pode falar com essa escola, que está dentro do processo, e pedir que ela receba os livros também, que a gente depois vai buscar. Então, tem isso, tem cartas também que podem ser enviadas para a nossa sede aqui, em redação do Joca, em São Paulo, ou também deixar na escola, se a gente vai falar com eles. E os fundos, para arrecadar fundos, também estão, as informações estão no site do Joca. O grande objetivo é trazer jovens e crianças a eles tomarem essa iniciativa, eles tomarem isso. O movimento, Francisco, é incrível pelo Brasil. Você vê assim, jovens mobilizando escolas, jovens mobilizando adultos. As cartas que chegam, é assim, nenhum adulto escreveria. É assim, é mágico, é muito acolhedor. E é isso que a gente quer da nossa sociedade e do Brasil. Uma sociedade acolhedora, solidária, generosa. Estamos vivendo esses tempos tão difíceis de pandemia, onde todos esses sentimentos e valores tendem a serem realçados, destacados e reconhecidos. E, sobretudo, valorizados. Eu acho que temos que valorizar esse tipo de trabalho fundamental. Fernando de Maria, nosso colega jornalista, Stephanie, que também participa do programa. Fernando, por favor. Stephanie, primeiro agradecer ao Paulo Eduardo Costa, também a Joana Patti, agradecendo e destacando os dois trabalhos, tanto de Sobral, agora também do projeto do Joca. Parabéns pela iniciativa. Para saber quantas pessoas, quantos jovens estão envolvidos, vocês têm a chancela também da Acbur, que é, obviamente, um papel fundamental, inclusive de... eles pedem contribuições, que é ligado às Nações Unidas. Isso é a possibilidade das pessoas ajudarem também financeiramente a esse projeto, ou só com a doação de livros, que isso pode ser feito? Não, exatamente, Fernando. É muito importante a ajuda financeira também, porque, se não, toda essa mobilização, ela não vai ser possível, porque a gente tem que entregar os livros até Roraima. A gente tem que comprar o material para construir essa biblioteca. A gente vai capacitar os jovens. Então, tudo isso é muito importante, senão ela cai água abaixo. E a Acnur, a gente está... É importante parceria. É uma parceria que é inspiradora, ou seja, o Brasil seria pioneiro por uma inspiração para fazer a mesma coisa em outros abrigos de refugiados no mundo. Então, é, de novo, o Brasil como pioneiro, como exemplar, porque eu acho que isso implica. Então, é isso. É muito importante, sim, a participação do TI, para a gente poder aumentar também bibliotecas fora dos campos de refugiados, porque dentro, você tem que entender que dentro dos abrigos da Acnur são os sortudos, os venezuelanos sortudos que encontraram lugar dentro dos abrigos onde eles estão protegidos, onde eles recebem comida. Mas estima-se que existem mais de 30 mil fora dos abrigos, que vivem nas ruas, que vivem em condições muito piores na cidade de Boa Vista. É precário. Eu queria que você repetisse, Stephanie, o site para que as pessoas possam entrar, contribuir, colaborar, seja financeiramente, ou seja com doações de livros. É www.jornaljoca. Vocês verão lá dentro, tem exatamente aqui à direita, tem o Mikasa Tukasa. Isso. Muito bem. Estamos vendo, estamos inclusive na tela, exatamente com o site do Joca, na tela com o Joca e a Acnur, enfim, com todas as informações para que as pessoas possam contribuir, colaborar com esta bela iniciativa do jornal Joca, da Acnur também, no sentido do acolhimento aos refugiados venezuelanos. Milhares que estão em Roraima. E esse trabalho extraordinário de montar bibliotecas, em espanhol, em português, e essa troca de correspondências para o acolhimento, uma medida muito, uma iniciativa muito solidária e que merece todos os parabéns, não é, Fernando? Sem sombra de dúvida. Chico, até a Stephanie está falando, eu tive a oportunidade de uma vez ir para Roraima, para a Vista, fazer uma palestra lá. É distante. É distante. É muito longe. É distante. É muito longe mesmo. É mais próximo de chegar à Venezuela do que aqui. E é longe, absolutamente, você tem que fazer várias escalas, é bem complicado para chegar até lá. E na época, isso já foi, já faz mais de 10 anos, na época, o Roraima tinha, o estado todo, tinha o tamanho, praticamente, da cidade de Santos. Algo em torno de 400 e tantos mil habitantes. Obviamente, o cenário mudou. Só esse impacto que a Stephanie comentou, são 30 mil refugiados venezuelanos que estão fora dos abrigos. Nos abrigos, deve ter mais, não sei quantas mil pessoas. Então, o impacto disso para uma capital, e assim, a distância, a mídia já não cuida mais, não fala mais. Na verdade, parece que isso não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. E o problema persiste e a tendência é só piorar. A gente sabe pouquíssimo da Venezuela, a situação, infelizmente, que acontece lá. O Estado sozinho não aguenta, porque é um Estado que tem terras indígenas, é um Estado também que tem suas limitações financeiras, muito claro, é um Estado pequeno, só para ter essa dimensão. Então, esse trabalho aí, obviamente, é um trabalho e coloca à luz, novamente, a um problema sério que o país está passando. É claro, é um Estado distante, mas pertence ao país e a mídia, praticamente, não fala mais sobre esse assunto. Parabéns aí pela iniciativa, Stephanie. assim como todos os envolvidos. É, de fato, muito importante. O Fernando tocou num aspecto muito importante, que é a questão da visibilidade. É preciso tocar nesse assunto, não é, Stephanie? Por isso que eu sou tão fã de trazer isso para a nova geração, porque eu acredito muito nessa nova geração. Se a gente não trazer tudo isso, a gente perde mais uma nova geração. Então, isso é muito importante. E que nem estava falando o secretário de Educação de Sobral, educação é vital, educação é tudo. Essas crianças que chegam traumatizadas, que não falam português ainda, é pela educação que elas vão falar. Claro, sem dúvida nenhuma, pela educação e por iniciativas tão importantes como essa, que nós teremos, sem dúvida nenhuma, um país melhor. Pelo menos, vamos trabalhar bastante para isso. Stephanie, eu queria reservar aqui mais um minutinho para as suas considerações finais, registrando os nossos agradecimentos, já que nós temos limitações de tempo e estamos chegando ao fim do programa. Muito obrigado, viu, Stephanie, pela sua participação. Obrigada. Muito obrigada a todos e espero que seja um sucesso e um início de uma história para o mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. todo mundo inteiro. e olha mais completa. Jornal em Foque, Música,